Olá, boa noite. Este mês é dedicada às ações para chamar a atenção sobre o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Cuidados simples como a conscientização sobre o não uso do aparelho celular e a não ingestão de álcool no momento da condução, entre outras práticas que podem evitar diversos acidentes. Em Fortaleza, a redução da taxa de mortalidade no trânsito caiu pelo quarto ano consecutivo. Mesmo assim, os números ainda preocupam, principalmente quanto às ocorrências que envolvem os motociclistas. Seu José, de 70 anos, é natural de Kixeramobim, no sertão central do estado. Há mais de 20 dias está internado no IJF por um acidente de moto. E acreditem se quiser, ele foi atropelado por uma ambulância, quebrou o femo e precisou de cirurgia. Abaixo do joelho, é bem aqui a quebradura. Eu estou pensando que eu não tenho mais condições de andar de moto, sabe por quê? Porque essa perna já foi quebrada. Aí, então, ela é cravada com um novo parafuso. O que aconteceu com o seu José ocorre todos os dias com uma quantidade considerável de pessoas. Para tentar mudar essa realidade, a Autarquia Municipal de Trânsito realiza a campanha Maio Amarelo, que visa orientar os condutores de motocicletas a fim de que eles tenham mais consciência na hora de pilotar sobre duas rodas. A gente visa, basicamente, conscientizá-los para que eles mudem seu comportamento e não venham a se envolver novamente em acidente de trânsito. Estudos revelam que até 90% dos acidentes são causados por comportamento humano. De acordo com a AMC, só no ano passado foram 226 mortes no trânsito de Fortaleza. Desse total, 46% eram motociclistas ou passageiros de moto. Esses condutores, além de se acidentarem, estão no topo dos acidentes com pedestres. As pessoas vítimas de acidentes no trânsito geralmente são encaminhadas aqui para o Instituto Dr. José Frota. Na unidade, os motoqueiros representam mais de 60% dos atendimentos relacionados a este tipo de problema. Eles se acidentam em geral sem nenhum equipamento de segurança e os acidentes acontecem muito em torno de casa. Quando a pessoa começa a chegar próximo de casa, ele se distrai, já conhece o caminho e é aí que acontecem os acidentes. E não é só quem pilota as motos que corre risco de acidente. Os pedestres também muitas vezes são vítimas de ocorrências envolvendo as motocicletas. 38% dos atropelamentos foram causados pela motocicleta. Ou seja, eles hoje, na realidade do município de Fortaleza, eles são os que mais se machucam, eles são os que mais morrem e eles são os que mais atropelam. É fundamental que a pessoa, antes de subir em uma moto, ela realmente coloque os equipamentos, tenha uma atenção redobrada, tá certo? Não utilize as ciclofaixas, que hoje a gente está vendo que é onde acontecem vários acidentes, né? Os motociclistas usando as ciclofaixas e aí o motorista do carro perde um pouco a visão. Então é fundamental que ele realmente obedeça às leis de trânsito. Então, vamos lá.